Música Na montanha de lixo somente máquinas trabalhando. No primeiro dia útil depois da decisão judicial de reabrir o lixão para os trabalhadores, a entrada de pessoas ainda não foi autorizada. Thaís foi logo cedo ver se poderia trabalhar. Esperar mais um pouco, né? Quem sabe amanhã abre. Amanhã estou aqui de novo cedo para ver se abre para nós começar a trabalhar. Assim como Thaís ainda sem condições de trabalhar no lixão, vários catadores recicláveis desempregados aproveitaram a ação da Secretaria de Assistência Social para se cadastrar no Programa de Inclusão Profissional. Laura tem quatro filhos, precisa de emprego com urgência. Estou sendo encaminhada para um negócio de trabalho e agora vamos esperar, né? Fernanda tem feito diárias para sobreviver, também está ansiosa pela reabertura do depósito de lixo. Tirava quase um salário mínimo catando recicláveis. Vim fazer minha inscrição aqui para ver se eu consigo fazer uns cursinhos, vão ajudar a gente com vale-renda também, para a gente poder se manter uns dias aqui até a gente poder ganhar nossa casa. Temos aí. Aliminar da justiça autoriza o acesso a qualquer catador de materiais recicláveis ao antigo lixão. A informação extra-oficial é de que hoje, no início da tarde, o depósito de lixo denominado Dom Antônio Barbosa 1 seja reaberto. A ordem judicial foi dada, mas depende do oficial de justiça oficializar a empresa para a gente estar podendo entrar. A reabertura do lixão para que os catadores possam trabalhar segue até a conclusão da obra da usina de triagem de resíduos, apenas 15% concluída.